Nós temos a oportunidade a cada dia conhecer mais da vontade do Senhor através de Sua Palavra. Por isso, o conselho que eu dou para você é que você não perca nenhuma oportunidade para estar aprendendo mais da Bíblia. Porque é este aprendizado que transforma o nosso coração e nos prepara para a vida eterna. Eu estou aqui em um sítio muito bonito, onde nós também gravamos aqui os vídeos diários do projeto Esse Dia Com Deus. E se você quiser receber esses vídeos, você pode acessar o nosso site, estediacondeus.com.br, se inscrever lá e você pode recebê-los. Ou também aqui no canal, a gente está postando aí todos os dias um vídeo de 4 ou 5 minutos, uma pequena reflexão da Bíblia. Mas eu queria hoje convidar você a nós refletirmos um pouquinho mais na Palavra de Deus e aqui no capítulo 2 do Evangelho de João. É aqui que eu queria tirar uma mensagem especial para todos nós hoje. Em algum momento da sua vida, você se viu numa situação delicada, numa situação difícil. Em algum momento você passou por um problema que precisava de uma solução rápida. Talvez até imediata. Já passou por isso? Eu já passei. E às vezes a gente fica desconfortável, né? Precisamos ter uma saída, uma solução. E às vezes ela não aparece. Eu entendo. E às vezes passamos por isso. Em João capítulo 2, nós temos uma história que aconteceu com um casal de noivos. Do dia que eles celebravam uma festa. E nessa festa estava Jesus, sua mãe Maria, os discípulos. E eu queria convidar você a nós refletirmos um pouquinho nesse episódio. Antes, porém, eu queria convidar você a nós orarmos. Porque é sempre bom, antes de abrirmos o livro sagrado, nós orarmos. Ora comigo. Pai querido, tua palavra está em nossas mãos. Antes de estudá-la, suplicamos agora a tua bênção e a tua direção. Para que o Senhor nos fale mais uma vez. Queremos ouvir a tua voz. Por isso, Pai, nos abençoe agora no estudo desse livro sagrado. Oramos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, aqui em João capítulo 2, eu leio assim no verso primeiro. Três dias depois, houve um casamento em Caná da Galiléia, achando-se ali a mãe de Jesus. Eu tive a chance de ir a Caná da Galiléia. Existe ali em Caná uma igreja onde alguns dizem, ou talvez a tradição, de que foi naquela localidade que estava esta casa, onde aconteceu o casamento. Ali existe uma igreja hoje, tem ali algumas talhas, como essas que eles usaram lá nos tempos primitivos. Foi uma experiência interessante. Mas Caná da Galiléia tornou-se o palco do primeiro milagre realizado por Jesus. Ele estava ali e o verso 2 diz que Jesus foi convidado. E também os seus discípulos para uma cerimônia de casamento. Talvez fosse alguém conhecido de Maria. É provável, Maria estava ali também. Agora, enquanto todos estavam celebrando esse momento festivo da união de duas famílias, os noivos, algo aconteceu que tirou a paz, especialmente dos nubentes. O verso 3 diz que tendo acabado o vinho. O vinho acabou. Bom, o nosso casamento hoje, ou as festas de casamento na atualidade, são bem diferentes daquela dos tempos bíblicos, dos tempos de Cristo. E acabar o vinho numa cerimônia de casamento era algo muito vexatório para os noivos. Eu não consigo encontrar um paralelo dos casamentos atuais para tentar dar a dimensão correta do que seria acabar o vinho num casamento. Talvez, quem sabe ali quando os noivos estivessem prontos para cortar o bolo, o bolo cair da mesa e se espatifar pelo chão, eu não sei. Talvez essa seria uma circunstância um pouco constrangedora. Como era, para aqueles dias, o fim dar do vinho. E quando o vinho acabou, aqui disse que a mãe de Jesus lhe disse, eles não têm mais vinho. Maria foi contar para Jesus que o vinho havia acabado. E no verso 5, ela diz assim, Então falou ela aos serventes, fazei tudo o que ele vos disser. Bom, o interessante dessa história é que nós podemos aprender muitas lições com Maria. E a primeira lição que a gente pode aprender é que quando o problema surgiu e o vinho acabou, Maria foi até Jesus e disse, olha, acabou o vinho. Por que ela foi até Jesus? Porque ela sabia que Jesus poderia resolver o problema. Bom, eles tinham opções, não tinham? Eles tinham opções. Os noivos poderiam ter saído para comprar mais vinho? Eles poderiam ter buscado alguém, algum amigo, que pudesse emprestar mais vinho para eles? Eles, quem sabe, deveriam buscar alternativas para a situação que eles estavam vivendo? Mas o interessante de tudo é que Maria foi até Jesus. E aqui está uma lição importantíssima para a nossa vida. Diante das circunstâncias difíceis, diante dos problemas, vá até Cristo. Ele é o especialista em resolver problemas. Você já percebeu que nós, muitas vezes, temos a tendência ou desejamos sempre resolver os problemas da nossa forma? Você já percebeu que a gente quer ter solução para tudo? Você já percebeu que quando surge um problema, nós começamos a pensar nas alternativas que temos e como que nós poderemos fazer, o que fazer para resolver o problema? Isso é natural, a gente às vezes quer fazer isso, quer resolver o problema, quer. Mas sabe que a gente tem que aprender com Maria uma lição muito especial. Tem problemas? Vá até Jesus. E Maria tinha tanta certeza de que Jesus iria agir, que ela já disse para os serventes, olha, façam tudo o que Ele disser para vocês. Ou seja, Ele vai dar a orientação. Ele vai trazer a informação que vocês precisam. Ele vai dar os caminhos para que o problema seja solucionado. Eu não sei se hoje você está passando por um momento difícil na sua vida. Eu não sei qual é o problema que você está enfrentando. Eu não sei se no teu casamento o vinho do amor já acabou. Eu não sei se hoje a sua dificuldade é o relacionamento com os filhos que você tem. Eu não sei se o problema que você enfrenta hoje é financeiro. Ou se a doença bateu a porta. Se você está lutando contra o vírus da Covid. Eu não sei qual é o problema. Mas eu e você podemos aprender com Maria uma lição muito especial. Leve o seu problema até Jesus. Todo problema que nós levamos a Cristo, nós teremos uma resposta de Jesus. Talvez a resposta que nós esperamos não venha tão rápido como aconteceu no casamento, onde Jesus transformou a água em vinho no mesmo momento. Mas todas as vezes que levamos um problema até Cristo, Ele sempre terá para nós uma solução. Então, observe, copie o modelo de Maria, o exemplo dela. Leve os teus problemas até Jesus. Se você continuar lendo aqui o capítulo 2, você vai perceber que quando Jesus transforma a água em vinho, e o mestre Sala, a pessoa responsável por toda a cerimônia, prova daquele vinho, Ele mesmo vai dar o testemunho de que este vinho era muito melhor do que o primeiro que foi servido. E o costume naquela época era servir primeiro o melhor vinho. Porque depois as pessoas que já haviam bebido, ou outros que viessem, quem sabe não haveria tanta comparação, mas o mestre Sala vai dizer para o noivo, você guardou até agora o melhor vinho. Isso é porque a solução de Cristo sempre será melhor do que aquilo que nós imaginamos. É assim que Deus trabalha. Ele sempre tem o melhor para nós. E por que Ele sempre tem o melhor? Porque Ele nos ama. Porque Ele quer o nosso bem. Porque Ele quer nos ajudar em todas as circunstâncias. Deixa eu dizer para você uma coisa, com todo o carinho que você merece. Deus é tão bom. Deus é tão amor. Que é como se existisse para você um Deus só para você. Você pode acreditar nisso. É como se você fosse a única pessoa do planeta Terra. E Deus está aí do seu lado para ajudar você. Para te ajudar a resolver os problemas, superar as crises e ser um vitorioso. Obrigado. Vamos lá.